Olá, meu nome é Marcelo, eu sou de Curitiba, Paraná e faço parte da Academia de Produção de Jogos. Eu sou novo, é a primeira vez que estou entrando em contato com a parte de produção de jogos. A minha decisão de entrar na academia foi após muita pesquisa que eu fiz, insights, e o principal motivo mesmo de eu querer aprender a fazer jogos é porque eu trabalho com equipamentos voltados para educação, tecnologia educacional, e hoje eu tenho um equipamento específico que ele trabalha com jogos, jogos educacionais, e aí então eu senti e vi a necessidade de ir em busca de aprender e para eu mesmo poder estar criando os jogos para esse equipamento. E então após essa longa pesquisa, eu sou bem metódico nisso, pesquisei em vários lugares, e a Academia de Produção de Jogos me conquistou assim, devido até aos próprios... as pessoas que deram depoimentos sobre a academia, e isso me chamou bastante atenção. Hoje estou no processo de aprendizagem, o curso tem me ajudado muito com as aulas, todos os processos lá para você aprender desde o início, desde o zero mesmo. As aulas que estão sendo online, ao vivo, estão sendo excelentes, que trazem um ânimo para nós, isso ajuda muito, né? E eu, assim, entrei agora, estou nessa turma na Academia 2.0, e o que eu posso dizer em relação ao que eu estou passando e aprendendo até agora é que é muito bom. E o principal de tudo é que, como o próprio Rafael fala, você é um aluno para sempre. Então, você entra na Academia, você se inscreve, escolhe ali o teu curso, e esse teu curso você vai fazer no teu tempo, vai fazer da forma que você consegue estudar. Então, isso é fantástico. Isso foi, assim, o que me conquistou, até quando na última aula o Rafael comentou que em relação vai ser aberta uma nova turma, né? E a gente vai poder rever todas, refazer as aulas ali ao vivo. Então, isso é fantástico. Isso, para mim, já é uma questão, assim, né? Não tem dinheiro que paga também você poder ter esse contato e também ter depois todo esse acesso, né? Você ser um aluno para sempre. Então, é isso. Essa é a minha recomendação e a minha experiência aí que vai se prolongar por muitos anos aí com a Academia de Proteção dos Jogos. Valeu, obrigado.